4 do TCB1935 aí galera Então né galera, mais uma aprovação aí né Cheguei ontem, aqui era Dez e pouca da noite Frio demais E na hora que eu fiz a rotatória aqui Eu escutei um estalo E o caminhão travou a roda esquerda De madrugada eu ainda achei não, pode ser cruzeta Não vai ser cruzeta, é bom Mas depois que hoje Agora que ficou de dia né Que eu fui ver essa marca aqui Do outro lado não tem marca E o que eu acho aí que é quase certeza é o cubo né Esse cubo aí é cheio de engrenagem aí dentro E coisa e tal E nada justifica o jeito que eu quebrei não Então é assim Eu tenho que fazer tirar a nossa do sério mesmo né Pegar com Deus aí porque Eu tô esperando aqui Eu liguei pra um colega meu que tem um guincho Aí vou Vou ver aqui se Se arrasta ele né Desengata, arrasta ele Eu vou ver se vai guinchar com tudo Porque tá complicado né É que se for o cubo mesmo E tirar cardano vai adiantar Vai ter que desengatar ele e vai ir por trás E depois sei lá Arruma um jeito Alguém leva a carreta pra mim Sei lá Vai um cubo desse aí viu galera Isso aí é É muito caro Então pegar com Deus né galera Pelo menos foi aqui Olha lá A 040 Onde é que tá passando a carrinha O banco foi aqui Não foi lá E se na hora que eu tô lá Estar em trava aí comigo na pista E roda Faz não sei o que Trava BR Aí sim né Ia dar um BO Não dá nada Mas é que Pelo menos eu tô Tô no lugar aqui Já desviei o trânsito Já sinalizei pra desviar o trânsito Passar na contramão aqui Eu vim carregar Eu vim ontem de noite Pra dormir na fila Mas É isso aí né galera A gente tem que tentar Tentar Não desesperar né Vou resolver caminhar Assim mesmo Só que esse caminhão Eu peguei muito judiado Viu Esse caminhão já tomou Muito pau Viu É isso aí né galera Bora pra frente Vê que que nós ajeita Esperar alguém chegar Vou tirar Abrir esse cubo Pra vir Tirar o cardanho O cubo tiver travado Não adianta Eu vou tirar esse cubo Pra vir aí Que que dá Beleza galera É isso aí